E olha essa história absurda, um homem foi preso depois de atropelar a ex-mulher e dizer que ela tentou tirar a própria vida Isso aconteceu em Goiânia, pertinho daqui, e o homem teria recebido a ajuda do próprio irmão da vítima, que também foi preso A mulher foi atropelada por uma moto e está internada em estado grave, sedada e respirando com a ajuda de aparelhos, de acordo com informações divulgadas pelo hospital Segundo a delegada do caso, o crime foi planejado e o suspeito tentou esconder a situação da família da jovem, dizendo que ela teve um surto e tentou tirar a própria vida A matéria completa você encontra no nosso site, o metrópolis.com. Acessa lá depois do boletim